E assim, qual é o seu olhar sobre a região do Caparaua? Assim, eu vou começar pelo que eu prego onde eu tenho passado. Eu tenho uma máxima que eu criei de dizer que os capixabas não conhecem o Estado e o Brasil não conhece o Espírito Santo. Olhem bem o que eu estou dizendo. Os capixabas não conhecem o Estado e o Brasil não conhece o Espírito Santo. Por que você está dizendo isso, Eric? Pelas potencialidades que nós temos. O Caparaua é um exemplo disso. Uma região altamente turística, uma região com pico da bandeira, uma região com cachoeira da fumaça do Parque Estadual, uma região que tem cafés especiais, enfim. Uma região que tem um potencial turístico muito forte, mas a gente fica vendo as fotos de Gramado, de Santa Catarina e assim por diante, que é bonito também. Mas nós temos uma potência muito forte no sul do Estado. Nós temos pedra menina, nós temos patrimônio da Penha, nós temos pedra roja, enfim. E aí a gente não consegue colocar isso para os capixabas. Então, um olhar voltado do governo, no próximo governo, tem que ser para isso. Tem que ser para agregar valor àquilo que há de potencialidade. Ah, mas é só isso? Claro que não. O Caparaua já passou da hora de ter um IML regionalizado. Já passou da hora. Não é só o Caparaua. Tem outras regiões do Estado que já passaram da hora de ter um IML, um Instituto Médico Legal, regionalizado. Porque, assim, só sabe a dor a família que passa para você esperar um IML, para você esperar um Rabecão. Isso é um transtorno no Espírito Santo. E na região do Caparaua não é diferente. Mas tem uma questão de segurança pública. Hoje, assim, eu costumo dizer e falo isso com tranquilidade, assim, que é um caos no Espírito Santo e não diferente no Caparaua, sobretudo ao homem do campo, né? Na sua safra, sabe? Na sua colheita, no homem do campo. Então, assim, segurança pública é uma coisa que tem que ser tratada de perto, né? Segurança pública não é apenas investimento em infraestrutura. Tem que ser em material humano, tem que ser em estratégia, né? Nós temos uma defasagem muito forte. Então, eu acho que, assim, o olhar, ele precisa ser do ponto de vista do turismo para potencializar o que já tem, né? Turismo não é emprestar tenda para fazer festa, assim. Turismo não é emprestar tenda para fazer festa. E isso foi a política de turismo durante muitos anos, né? Turismo é você ter uma estratégia de turismo, assim. Se nós não soubermos, vamos copiar, vamos trazer gente fora, né? Vamos trazer gente que nos dê o norte, né? Quanto a isso, eu não tenho problema algum em abrir as fronteiras do Espírito Santo para criar um direcionamento para essa região. Então, assim, eu acho que nós temos que tirar não só o Caparaó, mas o sul do Espírito Santo dá margem da discussão do nosso estado, né? A região norte se desenvolveu muito, né? E eu sou da região norte por conta da Sudene, por conta de áreas, por conta de empresas, de empreendimentos, etc. E a região sul, ela está no papel há muitos anos. É um porto em Kennedy que está no papel. É uma duplicação do M62 que está no papel. É uma linha ferra da Vitória Minas, do novo ramal da Vale, puxando para o sul, que está no papel. É um turismo que está no papel. É um IML que está no papel. Então, assim, nós temos que sair do governo de PowerPoint e virar um governo de eficácia, de eficiência, de entrega e de melhorar a vida dos capixabas. E aqui, em especial, falando ao povo do sul do estado, do sul e do nosso Caparaó.